E o oficial da PM volta para falar de um roubo violento que deixou os moradores aterrorizados na noite de ontem. Vários homens armados e encapuzados invadiram a residência, mantendo os moradores como reféns e fugindo com veículos e diversos pertences. Uma propriedade rural do córrego Rico, em Laginha. Subtraíram deles lá um caminhão, sacas de café, café beneficiado, uma caminhonete Hilux e uma motocicleta. E logo após o crime, evadiram. As vítimas conseguiram se desvencilhar da situação que foram colocadas e acionaram a Polícia Militar. A partir de então, desencadeou aqui uma operação de cerco e bloqueio, porque havia indícios de que esse veículo teria vindo aqui em direção a... Pegaram a BR-262, vindo em direção a Mãe Sul e poderia ter entrado no córrego Jaguaraí. Então, as equipes fizeram essa operação, interceptação, cerco e bloqueio. A equipe de Santana do Mãe Sul, lá no Barra do Jaguaraí, conseguiu, estava com a viatura posicionada, fazendo o cerco, conseguiu abordar essa motocicleta e esse caminhão. Contudo, quando fez a abordagem, os indivíduos viram que seriam presos, eles foram, reagiram contra a guarnição policial, efetuando, inclusive, disparo de arma de fogo contra os militares. Disparo de arma de fogo. O que foi prontamente, os militares, para garantir a sua integridade física, também efetuaram disparos de arma de fogo, visando cessar aquela agressão letal que estava contra eles. Nesse meio tempo aqui, os indivíduos conseguiram embrenhar em região de mata e evadiram. O caminhão, ele foi recuperado, mas já estava sem a saca de café, já havia feito o transbordo dessa, a baldeação dessa carga. Então, e a motocicleta, trata também da motocicleta que foi recuperada, que foi roubada, né? A Hilux ainda não foi recuperada.